Vou chamar Zé Tamborzeiro Pra bater tambor na gola Eu vou chamar Zé Tamborzeiro É que o samba chegou É que o samba chegou agora 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 Quem é bamba vai pro samba É que o samba chegou agora Entra na roda e não bambê É que o samba chegou agora 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 Chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora O samba chegou agora É que o samba chegou agora Meu mestre Martim da Vila, chega mais É que o samba chegou agora Vou chamar de tamborzinho Pra bater tambor na bola, lê, lê Vou chamar de tamborzinho É que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora É que o samba chegou agora Chegou agora É que o samba chegou agora Já não vou mais embora É que o samba chegou agora Eu vou pra avança, levo a faca É que o samba chegou agora Corta a jaca pra ela dançar É que o samba chegou agora E a barriga do meu bem É que o samba chegou agora É, quem me faz trabalhar É que o samba chegou agora O samba chegou agora O samba chegou agora Até o romper da aurora É que o samba chegou agora Quem é de chorar não chora É que o samba chegou agora Se eu não cantar ela me implora É que o samba chegou agora Essa nega me adora É que o samba chegou agora Teneta de seu carola É que o samba chegou agora O candeeira um quilombola É que o samba chegou agora Que batia na caçarola É que o samba chegou agora E dedilhava na viola É que o samba chegou agora Em menos de uma hora É que o samba chegou agora Tomava remédio da flora É que o samba chegou agora E receitou foi dona aurora É que o samba chegou agora Amiga da minha senhora É que o samba chegou agora O samba chegou agora É que o samba chegou agora Que saudade do candeeira É que o samba chegou agora Que tinha o samba na veia É que o samba chegou agora Ainda é luz que clareia É que o samba chegou agora Está presente até na lua cheia É que o samba chegou agora Bomba no bambê É que o samba chegou agora Se não faz coisa feia É que o samba chegou agora Falou bonita Mas, Zé Ferreira É que o samba chegou agora 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 Poxa, mas é tamborzelo É que o samba chegou agora Obrigado.